Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal trazendo aqui mais um vídeo galera de um play to airdrop né que é o Spellboy, um jogo aí muito famoso né, tá muito falado aí, hypado com a galera e hoje eu vou estar trazendo aqui galera o básico aqui pra você começar e jogar o gaming galera a entender primeiramente você vai ter que decorar os locais onde vocês vão utilizar, principalmente aqui ó um hospital onde vocês vão estar revivendo os seus monstros né, morreu aqui não tem como você usar a vida que não vai aceitar, mas antes dele morrer vocês podem estar utilizando vida e vamos aqui né, é um jogo galera, onde vocês, prontinho então é um jogo onde vocês vão, vai ser baseado onde vocês vão lutar vocês vão começar com esse primeiro aqui ó, eu mudei o nick dele né, mas é uma plantinha vocês vão começar derrotando outros monstros, capturando e também podem estar matando pra ganhar XP né, derrotando eles e assim vocês vão conseguir equipar e fazer missões lembrando aqui, vamos na tela de missões aqui são os pontos galera do play to airdrop né, que é o total de recompensas e aqui nós estamos na primeira temporada né aqui são os links né, de convite e o meu nick e aqui temos aqui, é, calendário né, de tudo aqui ó que vocês podem estar fazendo no dia a dia temos aqui um evento rolando, onde vocês vão estar, é, gastando o trevinho que é o trevo da sorte pra vocês pegarem recompensas missões diárias, onde vocês vão estar, é, completando galera traduzindo pelo navegador vocês conseguem, eu usei três pacotes de resistência né eu não utilizei ainda e tem aqui ó, um pacote de resistência então, isso aqui eu posso estar utilizando né, vamos ver se eu consigo completar alguma aqui agora com vocês, então temos aqui né, é, eu quero usar os mínimos né 25, vou usar nesse, tem um né, eu acho que aquilo lá é resistência, vamos ver se é resistência pacote de resistência médio, 50 SP, vou usar nesse aqui né vamos ver um de vida, se eu tenho um de vida aqui ó, se eu não tiver, lembrando aqui, temos o marketing né posso estar comprando né, pra concluir emissões posso estar comprando pacote de planta, vocês podem estar fazendo plantio eu vou mostrar o local, ó, é muito importante vocês decorar o nome de cada personagem porque, ó, essa aqui é a moeda do jogo né, pepita de ouro né como se fosse a idade da pedra né, você utiliza ouro pra poder não é a idade da pedra né, é os tempos antigos pra você poder fazer as trocas de recursos aqui eu vou comprar o pacote de cenoura pra me plantar tá bom vamos ver certinho então vamos ver se eu consegui completar a missão que eu falei pra vocês tá aqui vamos ver completei aqui ó, 5 de progresso prontinho, tem mais pra fazer, depois só ir lendo e fazer uma por uma temos aqui também o crise de agricultura né, que vocês vão plantar colher né, plantar e colher vocês vão ganhando mais recursos né isso aqui também temos outras coisas de redes sociais, lições temos aqui percepção né, que é percepção de hunter hunter né isso aqui eu faço é que é alcançar o nível 3 da percepção nível 4, esses vão upando durante o dia né e aqui são derrote 3 monstros do tipo veneno captura 3 monstros do tipo veneno e solte eu acho que é free 3 monstros do tipo veneno eu acho que é soltar, liberar eles e ganhar esses recursos ó isso aqui é o que vocês vão utilizar no evento ó esse trevo aqui temos aqui a roleta né, você junta 10 dessa pedrinha e vão estar tentando ganhar uma recompensa, lembrando que aqui é um NFT galera então vai depender muito da sorte né aqui temos as redes sociais onde vocês vão pontuar também acredito né convite de amigos né, 10 fragmentos copa né, aqui também temos a copa dos criadores, tem um rank temos aqui o login diário onde vocês vão estar colhendo recompensas né e não deixe de fazer isso também nós temos aqui no mapa né temos aqui o mapa onde vocês estão aqui ó e o rockbito toure né, bem complicado de falar né, o nome ali e aqui tem um monte onde ficam os pokémons e aqui temos a outra vila galera, onde vocês vão plantar e vão também é... evoluir, fazer missões né então temos aqui as missões, conclui todas né, as 8 as missões secundárias também conclui todas e aqui temos os pokémons que eu tenho né, posso olhar aqui ó maior domínio necessário, as estáticas e também vocês podem estar dando frutas para seus pokémons eu vou chamar de pokémon né, ver resumo aqui ó, ele gosta de tomate mas desagrada ele é o cover então temos aqui outras coisas para ver as estatísticas deles movimento movimento, vocês podem fazer umas alterações também né e ó, falta... XP para o próximo nível, falta 63 são muita coisa galera, se for falar aqui ó, editar movimento editar nome, mover para baixo né, eu posso mover para baixo deixar o pássaro como principal eu posso definir o pássaro como é... mover para baixo no editar, não, não, vamos ver aqui, quer ver é, definir como seguidor, vou definir isso aqui como meu seguidor né era o outro, agora é o patinho, vou chamar de patinho e aqui também essa tabela onde vocês podem estar aceitando missões e rejeitando missões galera então agora vocês podem rejeitar, então tá aqui, tá pedindo para mim trazer 5 maçãs vou aceitar essa, vou lá buscar né, que é trajeto né, eu posso rejeitar se não quiser e apertando o R né, vocês podem estar usando isso aqui e aqui também vocês podem tirar ele também né, então temos também as caixas né, vou aqui fazer as caixas com vocês que todos os dias vocês podem estar coletando recursos nessas caixas e eu não peguei aqui ainda né, o do dia tá, peguei nesse mapa, vamos ver se eu peguei o outro são 4 né, 2 em cada cidade lembrando aí galera, não se esqueça de deixar aquele like no vídeo aí se inscrever se não for inscrito, ó, aqui mais uma né no começo eu apanhei bastante, hoje em dia eu faço aqui com bastante calma né bem rapidez, olha, bem na última galera, acontece mas depois a gente acerta plantinho ganhei, ó, um trevo, tá vendo, isso é muito bom então pra ir lá eu recomendo primeiro com uns 10 ou 12 né, então vamos lá né, caminho agora, nós vamos para a mata onde a gente vai enfrentar pokémons, podemos capturar, vamos verificar o que é que nós temos, temos 6 de capturar, temos uma dessa roxa, eu tenho mais no baú então vamos buscar as maçãs né, que é a Apple, pra poder nós entregar, pra fazer a missão, que é a missão diária né ó, eu posso estar batalhando, só que aqui eu vou tentar não batalhar né, vou passar nos cantos se for algum que me interessar vou fazer uma batalha aqui antes de nós chegar lá né mas aqui eu não quero batalhar contra eles, vou batalhar num lago opa, ixi, não teve pra onde correr né, ele me seguiu, então vamos batalhar galera e tem uma surpresinha pra vocês aqui galera, que é o site Spellborne Week galera onde vocês vão conseguir, eu vou explicar daqui a pouco pra vocês, vão ajudar bastante vamos aqui né, sopro do pássaro né nossa, tá meio alto hein, quase matei ele, não matei, então eu vou escravizar ele vou tentar capturar ele aqui aqui vem o saco né, usar vamos lá, vamos pegar uma pedrinha, vamos tentar capturar ele e sucesso galera, capturamos não vai ficar no meu inventário porque eu já tenho muitos pokémons aqui né, muitos monstros né então vai pro meu baú tem vários locais que você consegue acessar o seu baú vamos aqui só abaixar um pouco né é bom fazer isso no vídeo com vocês, que aí vocês podem estar fazendo aí, vamos baixar aqui um pouco do efeito, música né fica menos poluente né aqui ó, os convidados, mapa então aqui galera ó, como é que eu faço pra entrar no lag? só vim aqui, pulado e esse aqui ó prontinho, já encontramos o monstro aqui aqui ó, são os monstros aquáticos né poder de água, vocês podem estar capturando ele esse aqui eu já vou matar ele de primeira né é level 3 e o ataque desse pássaro é surreal hum, mas tem stick counter também hein olha aí o dano eita, era pro pássaro ser muito mais forte né porque o pássaro pega o... esses monstros com mais facilidade na água né morri eu acho né, vamos ver não morri, então vamos capturar vocês querem ver esse aqui também né que é... tem missão né, não sei qual que eu vou precisar pegamos mais um tem missão de liberar também, é... moços, então quanto mais você se capturar melhor pra vocês vamos ver que tipo ali tem falta eu capturar a abelha e um e um... tem um roxo lá também que eu não tenho ainda igual tá aqui ó, ele quase morreu eu posso vir aqui pacote de vida vou usar mais um prontinho, ele não morreu antes né esse aqui aqui deixa eu ver se tem como eu configurar alguma coisa aqui que eu tô... geral humm... aqui galera temos um idioma né, que só tem inglês, espanhol e francês temos aqui o nome né, eu posso copiar o meu nome né já veio automático o endereço da carteira meu e-mail canal, posso escolher qual canal eu fico né, tô no 2 e aqui temos o servidor, estou no america A e foi atualizado né ó, america C tem baixo então vou para a america C, por que galera? porque onde tem menos play você vai ter menos dificuldade é... menos lag, essas paradinhas aí galera muito bom então temos aqui o controle, vocês podem mudar a tecla, fazer alguma coisa nível da conta né, normal é... que é o conexão né, discord e tal posso deslogar a conta aqui embaixo e preferência, notificação eu posso ligar, desligar o acredito né sobre... aqui eu não sei se tem alguma coisa tô caçando onde ficam os comandos galera dos... vamos ver se é aqui do Zemonte vem aqui ó, tinha como mudar isso aqui eu acho ó recursos né, mas não tô achando vamos ver se é aqui hum... não, não é, então vamos lá né, vamos deixar de enrolação aqui temos outro caixote onde vocês podem abrir a recurso aqui, vou apresentar a cidade pra vocês toda né espero estar ajudando aqui vocês podem estar fazendo fusões né onde vocês vão precisar de uma tesoura e tal tá vendo ó o que que eu posso estar fazendo vindo aqui ó, tem um baú aqui vem lá do lado né, eu posso colocar tesoura porque eu tenho mais aqui ó, vou alimentar um pokémon meu também né vou pôr a cenoura aqui vamos ver, vou guardar essa cola temos o peixe ele pediu três desse peixe ver se foi, não foi foi do azul eu não tenho alguns recursos que eu coletei né por isso aqui que tem uma missão que é três peixes desse aqui eu só tenho um então por isso eu não vou utilizar ó eu sei que eles gostam desse né, temos aqui abacaxi vamos aqui, valor da moeda vamos guardar esse ó, a missão é levar maçã né, cinco, mas eu vou levar o que sobra ao guardo nós melancia, vamos ver que nós vamos usar mais laranja galera, então vamos levar a laranja aqui pra fazer uma missão mover né, vai juntar, ficou cinco então, aqui é outra paradinha né, onde eu vejo o que o meu pokémon gosta né ó, mistilhos não tenho esse gosta de tomate ainda não tem aqui talvez eu tenha, opa, defini como seguidor não era fazer isso, ó, cenouras temos então vamos aqui no terceiro cenoura e ele aceitou isso aí ajuda você com interagir com ele aqui ó tá vendo ó, estáticas as paradinhas, movimento e também vocês podem estar adicionando pontos né, tá vendo como ele aceitou eu vou poder adicionar pontos aqui ó posso adicionar ataque HP ó, tem dez pontos né, então vamos adicionar pontos ataque, SP, defesa prontinho, então vamos confirmar e ele será um pokémon mais forte esse aqui posso definir como seguidor, editar movimento, editar nome, mover para baixo, mover para cima e aí por diante e vamos ver aqui né, o que que eu posso fazer aqui ele gosta de cereja, temos cereja, cereja, vamos tentar né aceitou a cereja e agora eu defini como seguidor, não peixe, o que que ele gosta lá são, cenoura, então vamos dar uma cenoura para o peixe alimentando né isso aqui é missão galera também então vamos ver prontinho e agora nós vamos fazer o que? vamos ver se nós completamos missões né vou aqui ó, completei ó, captura três monstros capturei e dez né, vamos ver se vai completar mais alguma coisa não use culturas use três combo pack que eu acho que seja duplo né energia e vida use um pudim, que é mais difícil de fazer use um bolo mutar o monstro eu isso aqui eu não sei o certo ainda né mutar o monstro mover resumir seguidor editar movimentos editar nome mover para cima e para baixo e por diante vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo né senão vai ficar muito grande e não é o que nós quer galera vamos fazer um vídeo bem prático né então aqui tem outro local você faz missões e aqui está o nosso terreno de plantio falta uma hora né então eu vou continuar plantando mais algumas coisas com vocês né comprei quatro cenoura vamos plantar opa não cliquei use então vamos plantar né prontinho acabou vamos ver o que vai ser mais para plantar três pés de bananas temos mais alguma coisa laranja aí duas laranjas não perca tempo porque quando passa o horário vai ser prontinho e agora podemos fazer o que aqui fica uma casinha onde tem um baú também como eu falei para vocês vários locais tem baús né então eu posso estar guardando essas e menos a outra lá né que nós vamos completar a missão vamos ver se nós temos packs aqui de vida temos esse né de energia temos o que mais aqui galera vamos daquela olhada esse aqui eu não sei se está na estação vou testar né prontinho vamos ver aqui né se está na estação ó fora da época né não aceita esse aqui aceitou pacote de semente de morango muito bom aqui nós temos também é uma casa né onde tem um baú também na parte de cima vocês também vão concluir missões aqui né então é para vocês isso aqui é muito bom né conhecer a cidade é só nave real galera é só jogar que vocês vão conseguir concluir as missões aqui é onde fica vamos dizer o berçário dos pokémons né uma creche né então aqui tem até missão se brincar hein não teve aqui eu guardo os meus fica um baú né fica os meus pokémons eu posso adicionar como favorito né eu posso ó posso livrar ele né saltar a natureza está liberto prontinho né então temos outro sapo aqui né vou libertar isso aqui também definir como seguidor livrar a natureza ok sim liberar o monstro liberei né vou liberar esse aqui também 3 vai que tem uma missão eu não estou sabendo prontinho eu posso adicionar aqui né favorito né vou adicionar o que vamos adicionar esse panda adicionar o squad adicionar favorito definir como seguidor prontinho squad é só 5 né depois eu vou fazer uma alteração aqui pronto vamos embora aqui nós concluímos tudo né que era vir pegar o recurso né lá também tem baús também outro personagem sempre eu converso com todos os NPCs né não entro naquelas casas ali porque não vai compensar então vamos fazer a nossa missão galera por aqui eu acho que eu expliquei tudo pra vocês então sempre é ficar pegando novos pokémons né você vê um novo você faz tá ó vou ver se tem algum novo esse aí eu já tenho ele no baú eu quero abelha abelha é bem difícil de aparecer ó tem um pandinho ali né então quanto mais você espaitar vocês vão ganhar XP quanto mais ó vamos aqui concluir a missão vamos ganhar ó vamos aqui conversar com ela né prontinho né entregar maçã ganhei 3 pepitas de ouro né e concluímos a missão entregui 5 apps pra ela e aqui nós vem aqui novamente temos mais missões tá aqui ó meu chacaré está com fome então são 3 desse peixe são peixe verde eu não tenho aqui o hospital está sempre disponível quando você usar seus moços precisa mais de hospital tal tal tá falando aqui ó procure qualquer caçador para doar 5 médio estamine tal tal então galera aqui ó médio estamine pack então vou aceitar essa tarefa e vou aqui comprar 5 médio estamine vamos ver se eu tenho então cadê que é médio pacote de saúde médio então meus 5 médio pacote eu já tenho vou gastar eles para concluir missão e pontuar para os pontos de airdrop então vamos lá eu tenho que conversar com o médico né deixa eu ver se é com ela ou com o médico não é com o médico aqui em cima eu posso rejeitar a missão né isso é bom também vamos lá ó concluir ó jogador 3 pepitas tal 5 pacotes de missão você gastou tá vendo então concluir mais missão então galera depois que você concluir todas as missão é ficar fazendo isso aqui ó pontuando muito bom né traduz ali ajuda bastante eu como eu conheço já os locais né vamos ver temos aqui mais outro né é 5 médio estamine novamente ó posso aceitar ir lá e fazer e temos essa aqui eu posso rejeitar essa tarefa né que eu não tenho a tarefa é a tarefa que precisa ser aceita primeiro ah então não tem como aceitar né 4 tarefas concluídas aqui em cima então galera o vídeo aqui por dentro do jogo nós vamos estar finalizando né mas nós vamos aqui mostrar esse site aqui galera vocês podem estar seguindo o mano né temos o discord do cara aqui eu não sei quem é o criador mas parabéns me ajudou muito aqui temos podemos identificar todos os pokémons dos jogos o nome o frog você vai fazer missão com esse aqui vai fazer com pandoro vai fazer com esse aqui ó quer ver vai ter missão com o sapo também né vai ter missão com a evolução dos monstros ó ele evolui quando você chegar a um certo nível então vamos pra outra aba e todos os itens vão ajudar vocês vão conseguir identificar ler aqui é temos aqui carácter né carismo tal dos personagens temos aqui cast então são as cast que vocês vão passar no começo quando você é iniciante então vou deixar na descrição esse link temos aqui as guias né outras paradinhas guildas também redes sociais essas paradas galera e as isquinhas que são as peles do jogo galera eu espero ter ajudado aí vocês se ajudou deixa aqui like se inscreva-se e pontua aí e aqui os pontos atualiza quando vocês atualiza o jogo e volta e eu meus pontos vai aumentar isso que são os pontos para o ar drop do spell bone um grande abraço deixa o likezão se inscreva-se e até o próximo vídeo e fui e aí